Sábado, 11 horas, um tema, polêmica da exposição do Santander, dois pontos de vista do padre Claudemar Silva do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Por exemplo, quando vimos lá uma obra de arte, entre aspas, trazendo algo que para nós é tão caro como a hóstia, isso é uma ofensa terrível. E do professor Denis Garcia Xavier, do Instituto de Filosofia da UFU. Nós não estamos falando de censura, nós estamos falando de um boicote estético, dizendo olha, há problemas ali. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Miúdos. Há de se ter tolerância, há de se ter respeito, mas há de se ter, acima de tudo, liberdade. As liberdades devem ser preservadas. A igreja de hoje não é mais a igreja de ontem. Se antes fizemos cruzadas e propomos cruzadas, hoje não. Hoje a gente está dizendo, olha, matar alguém em nome de Deus é um sacrilégio.